E aí, tamo de volta com mais Total War Dynasty. Bom, nós tomamos aqui o território dos Dionísicos inteiro, né? Eu acho que eu vou tá vindo aqui pra baixo com esse meu personagem aqui. Com o Protenor. Protenor é meu... Não, o Protenor não é meu filho, não. Vou tá colocando as unidades do Protenor aqui em Knossos, né? Largando elas ali. Vou ficar só com o Machadeiro e o Arqueiro Egeo. O Arqueiro Lendário. O resto eu vou só atacar ali na cidade. Deixa eu ver o que dá pra melhorar aqui. Melos, Andros, Caristo. Eu acho que é melhor melhorar... Vamos melhorar Caristo pra ganhar pedra? Ou Melos, vai? Melos tem bronze. Vamos melhorar Andros. Andros e Caristo, vamos lá. Vai levar pouquíssimo tempo agora. Permuta com Itacar. Deixa eu ver. Ou vale a pena fazer permuta com Pilos? Claro que nós podemos falar. Eu acho que eles nem tem essa comida pra me dar, né? Vamos diminuir aqui. Pronto. É, eles nem tinham. Eu acho que eu tenho... 210 soberania. Deixa eu ver aqui. Olha... Acho que eu posso gastar... Gastar... Gastar essa soberania aqui... Na diplomacia. E se eu quiser vassalar o Beossin? Talking matters over, does no harm. Vamos lá. Vamos usar soberania pra vassalar. Caramba, buscar acordo. Eles querem Atenas e eles vão me dar Altes. Putz, mas é uma região que, né? Cadê Altes? Ah, eles vão me dar a região daqui de trás? Olha... E se eu aceitar a proposta? Eles vão me dar uma... Eu vou vassalar vizinhos bem poderosos só. Olha... Eu acho que eu vou aceitar. Vamos lá. Pronto. Mesmo eu tendo perdido Atenas... Não tem problema. Não tem problema perder Atenas. Não tem problema. Eu vou ter recrutamento aqui. No worry. E eu já... Tomei um pedação aqui. Tipo, Cefalônia. Ática. Etólia. Toda essa região aqui que eu não preciso mais conquistar. Porque os meus aliados... Meus vassalos... Ahn... Meus vassalinhos estão do meu lado agora. Olha, Diomides, Ajax também aqui. Agora eu tenho que tomar cuidado com o Achilles, né? Porque o Achilles é meio louco da cabeça. Vamos vir aqui na corte? Quem é que tá me sabotando, hein? Pronto. Eu vou reagir. Gastei uma grana aqui. Dá pra melhorar mais um povoado. Povoado. Povoado... Ah, ganhei aqui um povoado. Altis. Deixa eu ver... Deixa eu desfazer isso aqui. Melhora isso aqui. Decreto na Ática. De novo. Vamos produzir mais comida, né? Lacônia. Aqui, acho que eu vou desfazer isso aqui, né? Faz um templo de Zuz aqui. E faz comida aqui. Pronto. Oresti ganhou o quê? Consorte e Tita. Lança comum. Olha. Continua com a espada. Pega nível aqui. Vamos pegar o bônus do Leãozinho com ele, né? Olha. Eu vou tomar a região de Minoa agora. Deixa eu ver se esses caras são fracos. Eles são bem ignorantes, né? Esses caras aqui. Vamos vir aqui. Pega o bônus de mover exército. Vem pra cá. Eu tenho que destruir os meus inimigos aqui... Da região, porque eles são... Amigos dos falecidos troianos, né? Vamos descansar aqui com o Agamemnon. O Menelaia, vem pra cá. Orestes, eu acho que eu vou vir pra cá, pra Minoa. Pra essa região aqui. Ficar próximo de Minoa, né? O foda é o dinheiro agora, né? Dinheiro é um problema. A guerra civil vai levar um tempo. Vamos ver se eu caso uma filha. Eu queria muito casar ela com... Com o Menelao. Acho que o Menelao já é casado, né? Obediente. Vamos casar ela com... Ó, o Orestes já é casado. Vamos casar ela com o Teucro. Esse cara aqui. Valente. Perfeito. Casemos. Aê! Efigênia e Teucro casaram. Ótimo. Nossa família vai aumentar agora, cara. Nossos generais estão casados. Eu vou vencer ou morrer tentando. Deveria iniciar agora a treta. Nissenas tá crescendo pra Cacildes. Deixa eu ver. Quem que é... Bronze? Em troca de ouro. Esses caras aqui. Eles estão em guerra com os minóicos. Os malucos aqui. Acho que eu vou tretar com eles. Cara, me dá dinheiro. 50? Não, peraí. 100 de ouro por... Vamos lá. Bastante bronze aqui. Pronto. Com cinco turnos, meu nobre. Tá tudo tranquilo agora. Tem umas pedras aqui que eu sempre me confundo, mas elas são neutras, né? Montanha. Não é... Não é... Tipo, não é uma... Não é uma... Não é uma cidade, não é uma ilha, né? Vamos lá. Sério? Peraí. O Ajax, que é meu vassalo, atacou o Ítaca. Porra, cara. Ah! Ah! Cara, eu acho que eu vou ficar do lado do Ajax, galera. Mano, eu não queria trair o brother Ulisses, tá ligado? Que merda. Eu acabei de fazer um acordo com o Ajax, cara. Por que vocês têm que brigar, velho? Não faz sentido. Porra! Vamos ficar do lado do Ajax. Porra! Vou ter que atacar a Ítaca. Agora meio que ferrou, né? Comece uma trama contra o oráculo. Eu vou aceitar. Vamos lá. Mantenha seis unidades de carruagem. Não. Conquistar uma região focada em alimento, acho que é melhor. Ou construir uma estrutura. Construir uma estrutura é melhor. Cara, cadê os Itakans? Só tem território lá do outro lado, né? Ah, tem um exército pequeno aqui. Bom, eu acho que eu vou estar mandando o Menelau. Eu acho que eu vou estar voltando com o Menelau pra ele defender o nosso território aqui. Deixa eu ver... Cara, o Ulisses tá fraco. Aparentemente. Matar esse cara aqui. Vamos! Nós temos que matar os captivos. Beleza. Aqui em Alts eu vou fazer comida aqui. Não dá pra fazer o que eu quero agora, né? Deixa eu ver... Vamos fazer uma torre aqui, vai. É provável que os caras venham atacar a gente aqui e a gente tá ferrado. Eu vou deixar os caras trabalhando aqui e depois eu faço um negócio de olivas aqui, né? Aqui em Naxos vai ser produção. Não tem... Não tem de conversa aqui. Influência, legitimidade, ponto de vitória. Olha... Melhor fazer um prédio de produção, né? Produção de ouro, no caso. E produção de bronze também seria bom, não seria? Cara, seria muito bom. Mas também tem uns prédios aqui interessantes. Esse aqui de satisfação acho que é melhor. Pra não revoltar, né? Vamos lá. Eu preciso em Knossos de recrutamento novo, né? Melhor aqui. Laconia. Porra, de novo. Ática. Pedra. Vamos lá. Agamemnon. Eu queria atacar os caras, mas vou ter que voltar, provavelmente. Aqui em Minoa. Eu acho que eu vou usar o exército do Agamemnon. Sincerão. Vamos atacar esses caras aqui. Não tem por que parar a guerra agora, só porque o Ulisses e o Ajax estão brigando, né? Vamos vir aqui com o Oresti, que é o nosso filho. Esse cara aqui, o Teucro, ele tá muito bem. Acho que eu vou descer com ele aqui, fazer um ataque por baixo. Atacando os Líceos, provavelmente. Deixa eu ver. A Lícia tem bastante ponto, a Frigia também. Mas eu vou ser o rei, no caso, né? Vamos ruxar aqui. Vamos lá. Eu vou fazer um exército melhor aqui. Eu vou manter só o Machadeiro e o Arqueiro aqui. E aí, aqui eu vou ter um exército decente com Protenor. Pronto. Você, 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 você... Foi mais do que eu esperava, né? Pega bônus aqui. Esse cara aqui não anda mais. Se andasse também, né? O cara nadou para um cacete. Vai ser daqui que eu vou atacar por baixo, hein? Aqui tem um território que eu não descobri ainda. Deve ser território Ulisses, provavelmente. Ainda dá para construir aqui na Laconia. O jogo não sumiu com a opção de construção. Eu não vou fazer nada, jogo. Eu nem posso. Preciso que isso aqui seja feito. Deixa eu ver. 300. Acho que vale a pena. Pronto. Fiz um negócio de alimento aqui. Vamos lá. Vamos fazer a Oliveira. Caramba, que son... Que soneso foi destruída. Interessante. Eu estou com 13 de 70 pontos porque eu perdi várias regiões aqui por conta dessa maldita guerra entre o Ajax e os meus inimigos aqui. Entre o Ajax e o Ulisses. Será que eu consigo vassalar a Agil? Os caras aqui... Deixa eu ver... se eles aceitam ser vassalos ou aliança defensiva. Acho que eu vou ter que destruir eles. Provavelmente. Deixa eu desfazer o acordo aqui com eles. O pacto de não-aversão. Vai levar um tempo. Vai levar um tempo. Deixa eu ver Pilos. Talvez Pilos aceite fazer. Não, Pilos ainda é minha amiga. Eu vou ficar... Eu vou ficar com esses caras aqui. A vassalagem é tipo muito difícil com eles. Deixa eu ver com esses aqui. Porém. o que nós podemos falar. Eles querem Corinto. Eu não vou entregar Corinto que é minha maior fonte de pedra, né? Ou é Sítera. Cara, mas... Unificar a região é importante. Só quando eu estiver pra vitória, quando eu estiver vencendo, que eu vou realmente... É... Eu vou realmente querer unificar aqui. Senão não vale a pena. Ataquem essa região aqui que é mais fraquinha, meus nobres Beosses. Quando eu virar o rei, eu vou começar a vassalar vocês na... Na... Na autoridade pura, né? Aí não vai ter briga. Ahn... Vamos lá. Eu acho que eu vou declarar guerra contra esse cara aqui. Só pra gente poder pegar esse barquinho do cara aqui. E depois tomar a região de Minoa. Ó, 17 caídas aqui. Nossa, que nome esquisito, cara. Vamos lá. Vou destruir vocês, Minoas. Eu não vou nem chamar os aliados. Ah, não tem como, né? São vassalos, né? São vassalos, não tem como escolher, né? Eles vão vir, porque assim... Ah, o cara correu ali. Maldito. Vamos ficar juntos aqui. Eles têm exército bom, cara. Carruagem boa. O negócio é ficar... O negócio é ficar preparado aqui. Aqui embaixo eu vou ter que me preparar também pra, né? No caso deles avançarem aqui. Tá todo mundo pronto. Acho que... Vou só passar. Deixa eu ver quem que eu posso recrutar aqui com o Menelau. Eu vou pegar uns dois lanceiros desse aqui, né? Eu acho que eu tô bem. Vamos passar. Tomara que esse cara me ataque aqui. Vamos lá. Que jogo deixar... Aí. Civilização em crise de novo. Um inimigo ativou a velocidade máxima, mas ele não foi... Pra lugar nenhum. Vamos lá. Vamos atacar esses caras aqui. Em Minoa, provavelmente... A guarnição não é tão poderosa, né? Eu acho que, é claro, eu vou lutar no campo de batalha, né? Será que eu consigo? Pera aí. Pera aí. Eu acho que eu consigo peitar esses caras no campo de batalhão minha aqui. Foreste tanca aqui. Ah, mano. Ah, cara. Não. Oh, porra. Aí não, cara. Esse jogo tá de palhaçada comigo, cara. Jogo troll, cara. Porra. Não tem nem como sair do cerco. Não tem nem como recuar. Não tem nem como recuar. Caramba, que merda. Sequer tem como fazer o cerco com um deles e atacar com o outro. Bom. Não tem problema. A gente faz o cerco aqui. Pra gente poder atacar depois, né? Vamos lá. O que eu tava pegando mesmo? Tava pegando isso aqui. Manutenção. Renda de todas as fontes. Isso aqui era muito bom, não era? Mais madeira. Menos custo de construção. Velocidade de ataque com carruagem. Não, 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 não. Isso aqui eu não vou querer, não. Talvez seja bom pegar mais uma divindade, não é? Vamos pegar mais uma divindade, vai. E pegar a oração. Talvez seja bom. Trácia. Desacreditar um sarpedão, seu merda, hein? Aí é foda, né? Ah lá, ele tá desacreditando a Jax também, cara. O velho é safado. Eu vou ganhar essa guerra civil, vou colocar a ordem nessa merda. Deixa eu ver um negócio aqui. Ninguém assumiu como Anax até agora. Não tem nem como, eu acho. Acho que apenas o líder, né? Da família real pode assumir como Anax. Ninguém pode assumir além dele. Como Esparta foi destruído... Esparta não, né? Troia foi destruída, não tem como ninguém assumir. Isso aqui seria muito bom fazer. Monumento de grandeza. 1.500 de ouro não vai ser tão difícil de conseguir com o tanto de ouro que a gente produz, né? Mas não é tão fácil fazer. Acho que eu vou fazer mais alimento aqui. Todas as estruturas de alimento agora vão dar mais alimento aqui nessa região. Alimento é super importante na hora de construir tropa, né? Então, se eu não tiver produção de alimento, eu tô ferrado. Minha dominance nunca foi destruída. Ah, Menelau. Eu gostaria de trazer o Menelau pra cá, mas eu acho que a minha única escolha é levá-lo pra lá. Nossa carreira é longa. Corso set. 1, 2, set. Caramba, vai levar tudo isso de turno? Eu acho que é a única coisa que dá pra fazer. Pegar o Menelau e levar lá pra baixo. Levar ele lá pra baixo pra ele poder defender aquela região ali. Enquanto esses malucos vêm pra cá. Opa, não. Orar pra Zuz. Negociar aqui. Atacar minha ilha ninguém vai, né? Será que vale a pena pegar esse cara aqui e voltar? Vamos fazer com ele aqui. Vamos voltar aqui com ele aqui pra acabar com o Ulisses ali. Eu não queria ter que fazer isso, né? Mas os caras inventam de brigar, mano. Era só meus vassalos ficarem quietinhos. Se tudo der certo, eu invado Pilos e acabo com todo mundo e unifico aquela região ali toda pra mim. Pronto, pelo menos aqui, acho que vai dar pra unificar a região toda ali. Vem pra cá você. Vem pra cá pra essa região aqui. Só pra ficar mais perto do objetivo que seriam as ilhas desse lado aqui. Bom, vamos lá. Talvez eu recrute uns lanceiros comuns. Talvez seja melhor assim, né? Quatro idiotinhas. Depois eu vou estar recrutando, talvez, essas carruagens de escaramuça. Eu adoro carruagem de escaramuça e unidade de escaramuça. Mas não é toda unidade de carruagem que é boa. Talvez eles tenham bufado as unidades de arqueiro. Um update a ponto das carruagens ficarem boas. Mas veremos. Parece que nossos inimigos fugiram. Olha aqui, o cara tá descendo aqui. O cara tá vindo aqui embaixo pra poder nos enfrentar. Tudo bem. Tudo bem. Você, você. Carruagem de escaramuça. Eu vou enfrentar vocês aqui, então. Esse aqui tá descendo também, ó. Eu vou ter que defender a ilha aqui de nossos. Eu não vou poder ir embora. Tá bom. Vocês querem vir pra cima? A gente briga, então. A gente cai na porrada, então. Deixa eu ver. Mais um espadachim seria interessante, né? Acho que eu... Não tem nem como recrutar. Eu já recrutei ali. Tá bom. Vamos só descansar aqui num lugar aqui. Deixa eu ver. Já tem religião. Já tem velocidade. Eu acho que... Vamos pegar chance de emboscada aqui. Que aí a chance de emboscada a gente usa pra pegar o cara se ele vier pra cá pra baixo, né? Pronto. Descansa aqui. Escassez de comida, como sempre. Esquiro. Querem bronze. Querem bronze. Querem bronze. Desacreditaram o velho. Eu vou ter que pegar mais coisa com o velho aqui. Olha, caramba! O sarpedão tá chantageando geral, cara. Eu vou acabar com esse velho daqui a pouco. Expulsar ele da corte. Vamos lá, Laconia. Upa aqui. Eu acho que a gente já dominou aqui. Não, cara. Ah, apertei sem querer. Aí, vamos lá. Destrói aqui. Destruímos esse forte. Ninguém perdeu vida. Ninguém morreu. Deveu. Upa. Destrói, devasta. O cara vazou, né? Ataca o Orest. O Orest sozinho mata aqui. Se o Orest sozinho mata aqui... Oito, dezessete. Eu acho que eu posso utilizar o personagem, o Agamemnon, pra ir pra cima dos babaquinhos ali. Ele é tão forte que ele consegue destruir os caras. Vamos pegar um batedor aqui. Eu não quero consorte cananita nem itita, não. Eu tenho a ligeira impressão que esse cara vai vir aqui pra baixo. Ele não seria burro de ir pra cima do Agamemnon. Eles podem ir até pra Melos, que é essa ilha aqui. Mas eu duvido... Que eles iriam pra baixo, né? Eu vou me aproveitar dessa... Eu acho que eles vão fazer isso, né? Então vamos vir pra cá. Com o Menelau. Vamos vir pra cá. Talvez seja a hora de melhorar as unidades do Menelau, né? Indo pra Esparta ali. O Orest, o pod nível. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Depois a gente pega o meio aqui. Vamos lá. Vamos atacar a cidade de Minua. Ah, peraí. Derrotar o líder deles. Conquistar o povoado. Saquear a pedra. Nem tem como fazer tudo. A gente vai só destruir aqui. Não tem como fazer tudo aqui não. Vamos lá. Vitória acirrada. Vamos. O ruim deles teriam... É... O ruim dessa DLC é que todas as unidades meio que agora são muito parecidas, né? Não tem diferença. Tu não sai da Grécia. Só se tu pegar uma gigantesca vitória, né? Fazer aquelas vitórias enormes que a gente... Que a gente sempre tem pra fazer, né? Eu suporto... Eu... Nunca gosto de fazer, cara. A grande vitória, né? Eu sempre acho muito grande pra fazer. Eu acho grande até demais, sabe? Vamos vir aqui com todo mundo aqui. E vamos meter lança lá no meio. Esses caras aqui... Cadê o general que tava aqui na porta me esperando, hein? Atira aqui. Charge aqui. Vocês dão a volta aqui. Ataca aqui. Olha isso aqui, cara. Já morreu todo mundo. Aqui já era, ó. Já fugiu o geral. Vem você, você e você. Ativa o modo falange, né? Atira no general aqui com a lança. Nossa! Nossa, cara! Tá morrendo todo mundo aqui! Nossa senhora! O general tá morrendo aqui. Corre todo mundo pra cá. Aqui a gente pegou o lanceiro aqui na porrada. Eu queria ter pego o arqueiro, mas tá tudo bem. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui você. Fica aqui você. Eles não vão conseguir passar, é claro. A gente vai tomar uma flechadinha, mas tá tudo bem. Eu vou meter o lance aqui. Vai morrer os dois generais aqui. Não vai sobrar nenhum. Ah lá, já morreu. Caramba, que louco. Pronto, acabou aqui. Esses caras não atacaram não, ficaram parados, olha. Tadinho, cara. Vamos lá, machadeiro. Nas costas. Vai acabar aqui. Pronto, morreu aqui em geral. Ataca lá. Esses aqui vão voltar agora. Trouxa. Só sobrou os arqueiros lá em cima do outro lado, né? Acho que acabou a batalha. Nem precisamos invadir toda a cidade. É nossa. GG. Adiós, motherfucker. Olha, mataram bastante meus escaramussadores, hein? Cara, todos os recursos aqui são valiosos, né? Eu acho que eu vou fazer jardins reais aqui. É a única coisa que eu acho que vale a pena. Mais ouro. Em Minoa eu vou fazer um templo de Zuz. Deixa eu ver como é que tá aqui a divindade. Olha, já passou. Eu acho que não vale a pena fazer mais um templo de Zuz, mas agora já era. Ô, eu consigo atacar esse cara aqui. Agora que a região é minha, eu ando mais longe, né? Vamos lá. Você vai morrer, trouxa. E... Ah, eu vou perder minhas carruagens, cara. Ah, tanto faz, vai. Depois eu recruto melhores. Caramba. Minhas carruagens com a vida tudo baixa. Não curto muito isso, não. Não tem nenhuma armadura decente. Por enquanto tá tranquilo, não tô precisando... Tancar com o meu general, então tá tudo bem. Bom, Minoa é nossa. A Licarnassus tá destruída. Caramba! Por isso que a civilização tá indo pra merda. Os Lysius tão apanhando aqui. Tão destruindo ali, Carnassus. Tão invadindo aqui. É por isso que tá tudo indo pro caralho, não é? Esses caras estavam brigando, é? Ah, eles tentaram invadir Pilos. Se fuderam. Esses povos do mar aqui. Ah, os Beossos vão atacar aqui, ó. Eles vão tomar essa cidade aqui logo, logo. E logo, logo eu não vou ter problema com... Com Ítaca, né? Cadê o Ajax? O Ajax tá em Atenas. Ok, tá fazendo exército. Tá buildando. Tá bom, builda logo aí. Não me enche o saco, Skiro. Faz o trade aí. Comida por bronze. Deixa eu ver como é que tá aqui. 16, 70? Olha, não tá tão ruim. Eu vou tá tomando as regiões aqui. Quando eu virar rei... Ó, Anax é 10 pontos. Quando eu virar rei, eu vou ganhar tanto ponto. Favorito dos deuses também vai ganhar. Vamos lá. Nasceu mais uma criancinha. Ótimo. Cadê os inimigos que não atacam? Faça sua facção ser adotada pela Dinastia Real. Imbissível. Isso aqui não dá pra fazer. Ter 2 mil de ouro é possível. Mas o outro não dá. Ação na corte. O meu desacreditar. Pronto. Melhor aqui. Deixa eu ver. Mais bronze. Cara, eu tô com muito bronze, galera. É bronze pra Kaleuris. Cadê o cara que era pra tá aqui? O cara ficou parado, ó. Ele agora tá parado porque eu acho que ele tá morrendo, né? É, ele tá mor... Coitado. Ele tá morrendo de fome, cara. Tá acontecendo aquela parada que acontece com a IA quando eles morrem, né? Quando eles vão perdendo vida por causa de... Por causa de... Cidade que foi arrasada e tudo mais. Poseidon, proteja-nos. Vamos lá enfrentar eles. Deixa eu vir aqui com a G-Menon. Orestes não tem muito pra onde ir. Talvez eu deva tomar Doliche. Talvez eu deva tomar... Cara, tá tudo arrasado aqui, galera. Doliche, Samus, Alicarnassus. Tá tudo arrasado, cara. Que triste, velho. Caralho. Tá tudo quebrado. Ó, esses caras aqui eu acho que são o suficiente pra invadir qualquer lugar aqui. Vamos lá. Eu vou precisar de muita comida agora, hein? Eu vou invadir junto com esses caras aqui. Arcasia? Nossa. Arqueiro de Assu. Esses caras são entitas, não são? Vamos vir aqui. Acho que a melhor coisa que a gente faz é vir pra cá rápido. Vamos lá. Vamos lá, rápido. Pra conseguir destruir os filhas de uma égua ali. Essa região vai ser minha, que aí eu unifico com as outras regiões aqui. Esses caras que estão destruindo tudo aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue comida. Precisa de 600? Eu acho que eu consigo... Bastante aqui. Quem quer bronze? Os B.O.s precisam de bastante bronze, hein? Deixa eu pegar comida com esse merda aqui. 3 mil de comida por... Ó. Vamos lá. Bastante, hein, maluco? Quanto de comida será que ele tem guardado? Ele tem 55 mil. Caramba, me dá... 20 mil aí. Que eu te dou... 5 mil de... Olha só. 5 mil e 50 de bronze. Perfeito. Voltei a ter comida. Voltei a ter comida. Com a fortitude. Como eu não preciso mais ir rápido, vamos subir aqui. A manutenção vai durar mais tempo se a gente subir aqui e pegar esses negócios aqui, né? Pega o bônus com os Zills aqui. Acho que tá na hora de recrutar umas unidades decentes aqui, né? Vamos ver. Dá pra recrutar uns lanceiros bons aqui. Manda esses quatro carinhas embora aqui. Com o Menelê. Pronto, recruta quatro merdinhas aqui. Agora é o seguinte, eu preciso de machadeiro, né? Ou... Acho que é melhor recrutar esses caras aqui, né? Manda embora. Vou mandar tudo que não presta embora aqui. Tudo que for ruim eu vou mandar embora. Menos esses caras vão ficar com eles até eu poder trocar por definitivo. Mas por enquanto, tudo que não presta vai embora aqui. É melhor fazer um exército novo pro Menelê do que depender do exército dele pra quando o inimigo mais poderoso decidir me bater. Ahn, vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui, porque quando eu for atacar essa cidade, eu vou cercar com esse cara aqui a... A região ali e espancar esse maluco aqui. Só tem soldado fraco. Vamos lá. O quê? A Itacar se tornou vassala do Aquiles? Olha. Isso é bom ou ruim? Cara, eu acho que a gente vai ter que destruir o Aquiles. O Aquiles é meio doidinho da cabeça, não é? Vamos declarar guerra. Era a hora. A gente ia ter que declarar guerra de qualquer jeito, né? Ahn, esses caras querem fazer trade comigo, é? Ahn, olha só, tem um exército do Aquiles bem aqui em cima. Cara, bronze por ouro, eu aceito. Tem uma quest pra pegar dinheirinhos. Pô, o cara atacou a cidade, filho de uma égua, cara. Tá bom. Eu vou te matar. Ataca a cidade aí que eu te mato. Porra, meu exército do lado. A IA fez o impossível. Quer atacar a cidade sabendo que vai morrer. Ele vai morrer. Trama desmascarada? Ahn. Olha. Eu vou desmascarar pra conseguir dinheiro. Que eu tô precisando agora, né? Olha só que interessante. Nosso inimigo foi pra cá, pro lado. Nosso vizinho, né? Vamos declarar guerra contra ele aqui. Eles são aliados de Holds, né? Eu acho que não tem problema. Pera aí. Não posso declarar guerra agora não. Merda. Minha postura vai ficar negativa com os caras. Aí fodeu. Tá, vamos vir aqui. Esse cara realmente atacou essa cidade. Esse cara é louco, né? Caramba. Você tem vantagem mesmo, 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 cara. Eu acho que ele não tem vantagem. O jogo coloca que ele tem vantagem. Porque ele tá dentro da cidade, né? Vamos vir aqui. Vamos ir ali pra cima da terra ali pra... Conseguir tretar com esse merda com dois exércitos. Olha o vulcão. Vitória incontestável. Vitória incontestável. Eu vou perder... Vou perder as duas carruagens. Eu tava trocando. Eu ia trocar. Não tem problema perder, porque eu ia trocar. Perfeito. Babaca. Acabou. É nosso. 13. Vamos lá. Vou tá pegando uns negócios aqui que vão ajudar bastante. Quando eu tiver aqui, no 13, eu desço e pego os outros ali. Não tem arma melhor do que essa. Ele não destruiu nada. Ah, cara. Tá nível 1, Melos. Tá de sacanagem, né? Fim de uma égua. Decreto aqui. Produção de recurso. Ó, tem tropa do Achilles aqui. Vem você pra cá. Não tem como ordenar você fazer nada não, babaca. Toma cefalone aqui, doido. Ué, eles não estão em guerra, não. Sério? Sério que eu sou esse cara. Entra na guerra contra a ólea, porra. Vamos lá. Entra na guerra aqui, cara. Eles fizeram paz sem o meu consentimento. Toma cefalone aqui, ô. Jumente de carga. O cara fez paz sem o meu consentimento. Eu não sei se nós podemos arrancar um negócio. Trade aqui por comida. Comida é importantíssimo. Ah, corte. Chantagem. Fracassou aqui. Ok. Vamos tirar o Achilles da corte, né? Ameaçar o nobre Achilles aqui. Tentar atirar ele rápido. Olha, Menelau recrutou os caras bons aqui, né? A turma boa. Vamos ir ali pra cima. Eu vou atacar o Achilles agora, né? Só não sei se eu começo por trás ou começo... Caraca, velho. Caraca. O Achilles tá fraco aqui. O Achilles tá fraco, aparentemente. Aparentemente ele não vai me atacar... De maneira com o Farge, não. Mesmo que ele ataque, eu consigo retomar as terras que ele toma de mim com um exército decente. Deixa eu ver aqui. Talvez eu deva recrutar só fundeiro babaca, né? Talvez dois machadeirozinhos. Acho que tá bom. Esse exército aqui vai comer a bunda de escara lá. Eles não vão conseguir fazer nada contra a gente. Cara, tô aqui pensando. Atacar esses merdas aqui agora? Por que que eu não poderia atacar esses merdas aqui agora? Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou sair daqui e ruxar lá pra cima pra defender o que é meu. Esses caras vão atacar aqui, ó. Esses caras vão atacar aqui. Foi um plano ousado meu vir aqui. Eu deveria ter vindo aqui pra atacar os caras, mas... Se eu não fizer isso aqui, eu vou perder Naxos, vou perder Minoa. Vou perder tudo aqui. E tá tudo se recuperando devagar, né? Depois da porradaria que rolou. Beleza, aquilo vai cair. Será que esse cara vence esse meu exército aqui? 20 versus 16? O Aquiles não consegue vir daqui pra cá. Impossível. Eu duvido que esse cara aqui vai me... Vai me... Vai me... Derrotar tão facilmente. Tomara que não. Eu espero que não. Eu espero de verdade que não. Vamos lá. Passa o turno e reza pra não morrer. Ah, filho de uma puta. Caramba. Tá. O exército dele não é forte. Dá pra ganhar. Se a gente se esforçar... Deixa eu ver se tem mato. Se tiver floresta, a gente se esforça e se esconde dele aqui. Tem floresta. Vamos lá. Então, galera. Vim do futuro pra avisar que... O maldito... Com esse stack dele aqui de 20... Ele acabou com a gente, cara. Filho de uma égua, cara. Ah, e eu não tenho como subir lá agora, eu acho. Quer dizer, eu acho que eu tenho como vir pra Andros. Vamos vir pra Andros aqui, né? Segurar a região de Andros aqui. E vamos descer com o Agamemnon pra cá. Eu tenho quase certeza que dá pra vir aqui e recrutar umas unidades melhores. Vamos vir aqui. Enquanto isso, o Menelau... Ah... Deverá vir pra cá, né? É o que é. Vou tentar chegar lá na região lá em cima pra me defender, porque... Ficar parado aqui não vai... Não vai ajudar, né? O cara aqui quebrou um negócio nosso. O Aquiles tá ali em cima. Talvez eu devesse recrutar um novo exército. Não que vá fazer diferença. Mas... Pode ajudar. Vou consertar aqui o que tá quebrado, né? O Ajax não ajuda não, né? Porra, Ajax! O cara não entrou em guerra, não, contra o Aquiles? Porra, cara! Não serve pra nada esse vassalo. Comerciante, corrupto. Entra na guerra contra o Aquiles aqui, babaca. Olha lá! Ele não aceita, não. Ele quer terra! Caralho! Eu fiz um aliado... Merda! Um aliado que não vai me ajudar. Vamos escolher outra divindade aqui. Poseidon? Não. Ares? Ah, talvez. Apolo? Não. Afrodite? Acho que Ares é o melhor. Investido, influência. Menos custo de recrutamento? Vamos lá. Pronto. Venera Ares. Faz uma Hecatombe. Pronto. Todo mundo agora adora Ares. Todo mundo agora tá com bônus aqui, tá com letalidade aumentada. Aqui em Andros não vai cair, né? Andros não vai cair com esse exército aqui. Se juntar os dois, talvez. Mas por enquanto não. Né? Vamos vir pra cá, pra essa região aqui. Dá pra vir rápido? Não dá nem pra vir rápido. Vamos ruxar. Quer dizer... Rápido dá, né? Não dava pra ir na velocidade que eu queria. Eu acho que eles vão atacar juntos aqui, mas esse exército é forte o suficiente pra segurar esses caras aqui. Tomara que dê tudo certo. Se eu conseguir com o Menelau chegar aqui em Eretria... É metade do problema resolvido. Vamos lá. A região aqui do Aquiles eu não vou conseguir tomar. Vou ter que defender o que é meu primeiro. Vamos lá. Vamos pegar um bônus aqui. Não dá pra pegar esse merda. Olha isso, cara. Será que dá pra pegar o Aquiles ali? O jogo deu uma travada fudida aqui. Destrava, jogo. Pronto. Tinha dado uma travada aqui, cara. Será que dá pra matar o veado do Aquiles aqui? Travou de novo? Caramba, cara. Deu uma travadona nojenta aqui. Caralho, não deu pra matar o maldito do Aquiles, cara. Deu uma travadona fudida e não deu pra matar o Aquiles ainda. Vamos ver. Eu tenho a guarnição pra me ajudar. Vitória, Cadmina. Eu perco alguma coisa? Não perco nada. Caramba! Caramba! Eu não perco absolutamente nada. Esse cara vai fugir aqui pro cantinho, como esse idiotinha sempre faz, né? Eu posso ir ali e finalizar o cara. Vamos vir aqui primeiro. Eu vou auto-resolver. Eu acho que eu vou recrutar esses machadeiros de novo, não tem problema. Pronto. Você é maluco, Aquiles? Eu também sou. Eu sempre sabia que nós ia ganhar. Seja fora! Eu acho que daqui eu consigo chegar ali, vamos ver. Vamos chegar em Caristo. Caramba, não dá nem pra chegar em Caristo, mano. Pensei que desse pra chegar. Por algum motivo, parecia que dava pra chegar em Caristo com o Protenor aqui. Desgraça. Eu acho que eu vou tomar a cidade ali de cima, então. Vamos ir com o Orestes. Na real, o Orestes defende as praias, né? Qualquer merda que eu tentar fazer aqui, já era. Um errinho vai morrer todo mundo aqui. Bom, vamos vir aqui. As carruagens de escaramuça... Devem ser superiores às outras, né? Só pelo fato de atirarem... Elas já se mostram meio superiores. Vamos vir aqui. Acho que eu vou recrutar só duas, né? Eu ia recrutar mais, mas eu vou recrutar só duas, porque eu não confio na... Na capacidade delas ainda. Vou ter que esperar um pouco pra ver se elas são boas. Deixa eu ver... Vamos recrutar um porreteiro aqui. Cara, eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio, a gente vai estar arregaçando o Aquiles do jeito que a gente faz melhor. E... Itaca não foi destruído até agora, cara. Olha isso aqui. Olha essa merda aqui. Os Beóssios são muito inúteis. Eles não estão lutando, não estão fazendo nada. Porra, tem um exército gigante. Mano, eles fizeram paz com os caras aqui. Caralho. Bom, até o próximo episódio, onde a gente vai estar vindo com o Agamenon aqui... E batendo nos caras aqui, tomando a cefalônia deles. E é isso, mano. Os vassalos levando a gente pra guerra, cara. E... Não lutando junto é uma coisa muito chata. Fui! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.